Olá pessoal, sou o chefe Abner Ivan, chefe pâtissier et chocolatier, e hoje eu venho apresentar para vocês uma receita de entremer, que se chama entremer delícia de framboesa. Bom, para dar início no preparo da nossa pâtissablé, eu vou colocar em um bol grande a manteiga, manteiga sem sal, o açúcar e o ovo, vou misturar isso para formar um creme, em seguida vou misturar a parte seca manualmente. Bom, depois de formado o creme, eu vou adicionar a parte seca, então a farinha e a farinha de amêndoa, vou misturar manualmente, até que fique uma massa homogênea. Lembrando que sempre quando eu fizer uma massa base de manteiga, eu vou levar ela para descansar na geladeira, cerca de 20 a 30 minutos, para ter a consistência, para a gente conseguir abrir essa massa. Essa massa também pode ser utilizada como um biscoito, como base de sobremesas. Então ela fica com a consistência um pouco mole, então o que vai dar o ponto na massa é esse descanso na geladeira. Então para levar para a geladeira, eu vou colocar em um plástico filme. Vou deixar gelar de 20 a 30 minutos, para a sua utilização. Bom pessoal, enquanto a nossa massa, o pate-sable, a base de amêndoas está gelando, para a gente conseguir abrir e fazer a base do nosso entremer, a gente vai preparar o entremer de frambuesa, que seria o insert, aquela camada que vai no meio da entremer, quando a gente corta, tem um contraste de cores e sabores. Então aqui, uma preparação bem simples, aqui eu tenho a pasta de frambuesa, o açúcar. Então eu vou levar isso ao micro-ondas e vou aquecer isso, não para que ferva completamente, mas que dissolva o açúcar, os cristais do açúcar refinado. Enquanto isso, eu já vou hidratar a nossa gelatina, para depois derreter e dar continuidade no processo da nossa receita. Depois de aquecido a pasta de frambuesa e o açúcar, eu adicionei a gelatina já hidratada e derretida, a mistura. Vou esperar essa mistura resfriar, até que atinja entre 28 e 30 graus. E vou acrescentar o creme de leite fresco semi-batido. Lembrando sempre que se eu adicionar o creme de leite fresco semi-batido na mistura a mais de 30 graus, ele vai talhar. Então a ideia desse insert, dessa camada do entremer, é que fique mais intenso o sabor e a mousse de fora fique mais suave. Então no caso seria a mousse de iogurte. Então aqui eu vou adicionar essa mistura em uma forma de silicone. Ah, eu não tenho essa forma de silicone, como que eu faço? Eu vou pegar um aro de bolo vazado, vou passar um plástico filme, de forma que fique como se fosse um pandeiro, eu vou virar isso e despejar essa mistura, de forma que ela está mais líquida, ela não vai vazar do aro. Se eu colocar só no aro, por mais que a forma seja reta, ele vai vazar na lateral. Então aqui essa forma de silicone ajuda bastante. Então a gente vai adicionar essa mistura e levar para congelar. Então eu vou levar essa mistura para congelar, cerca de duas a três horas, para que ela fique bem firme, praticamente dura mesmo, como se fosse uma pedra, para a gente conseguir tirar com perfeição do molde de silicone. para a gente prosseguir com a montagem da nossa entrevista. Bom, depois da massa patissablé ter descansado na geladeira, ela fica com a textura mais firme, por causa da manteiga. Então a gente vai abrir essa massa, para depois cortar e levar para assar. Uma dica para vocês, para a gente ter uma espessura uniforme na hora de abrir essa massa, é uma régua de acrílico, ou pode ser um outro material. Também não é obrigatório, mas seria uma coisa bacana para ter uma camada uniforme de massa, para não ficar torta e nem para assar de mais de um lado e menos de outro. Então aqui eu tenho um papel manteiga, as duas réguas da mesma espessura. Aqui tem meio centímetro cada régua. Então eu vou colocar um pouco de farinha, bem pouquinho no papel manteiga. Vou amassar um pouco, espalhar um pouco essa massa, para ficar mais fácil. Vou colocar um pouco de farinha em cima, só para não grudar totalmente o outro papel manteiga, que a gente vai colocar na parte de cima. E agora com o rolo de abrir a massa, a gente vai forçar, de forma que o rolo pegue nas duas réguas, para ter a espessura da régua, ao abrir a massa. Então eu vou forçando aqui, não vai ter esse problema, porque vai estar a régua como base. Vou retirar a régua, vou virar o papel manteiga, retirar, cuidado, colocar um pouco de farinha. Vou voltar o papel manteiga, virar novamente. agora com o cortador, um aro, aproximadamente 18 a 20 centímetros de diâmetro. Vou cortar, retirar o excesso, vou colocar em uma forma, retirar o aro, e vou levar ao forno de lastro, aproximadamente 180 graus, pré-aquecido, para assar entre 15 a 20 minutos. Isso a gente tem que tomar cuidado, que cada forno, ele pode mudar a temperatura e o tempo. E aí depois a gente vai dar continuidade, a montagem da nossa entremer. Bom pessoal, agora a gente, dando continuidade a montagem do nosso entremer, delícia de framboesa. Então aqui eu tenho, vou fazer a etapa do mousse de iogurte. Então aqui eu tenho o chocolate branco, já derretido. Lembrando para a gente derreter, ele aquecer no máximo a 45 graus, para não queimar e alterar a textura e sabor do chocolate. Aqui eu tenho parte do creme de leite fresco, já aquecido, para eu agregar a esse chocolate, para obter a nossa ganache base branca. Em seguida eu vou adicionar a gelatina, sem sabor, já hidratada e derretida. Vou deixar essa ganache branca, a base da nossa mousse de iogurte, esfriar por volta de 30 graus, para a gente aplicar a última parte, que seria o creme de leite fresco, semi-batido com o iogurte, para a finalização da nossa mousse. Bom, agora a gente vai finalizar a nossa mousse de iogurte. Então aqui a ganache já está fria, então lembrando que a gente tem que esperar ela resfriar entre 28 a 30 graus. Aqui eu tenho o creme de leite fresco, semi-batido com o iogurte natural. Então, se eu adicionar a ganache quente, vai talhar. Então eu espero atingir 28 a 30 graus, para eu aplicar esse creme de leite semi-batido e o iogurte a ganache base. Então eu vou misturar com o fouet. Então é uma mousse mais líquida. Aqui nesse caso, para ter uma mousse perfeita, sem bolhas de ar, para glaçar ou para pulverizar, então a gente utiliza uma mousse com a consistência mais líquida, não aquela coisa mais airada. Antigamente a gente batia bastante o creme de leite fresco, para pegar uma consistência maior. Então nisso incorporava muito ar, e a mousse depois ficava cheia de bolhas, ficava airada. Então ao glaçar ou pulverizar, ficava defeito. Então com a mousse um pouco mais líquida, a gente consegue a perfeição e não ter essas bolhas de ar. Bom, aqui eu vou adicionar uma parte da mousse de iogurte na forma de silicone, para quando eu gelar isso, ela firmar um pouco, eu vim com o insert, que seria o intremer de framboesa, para ele ficar reto dentro da torte. Se eu colocar ele líquido ainda, ele não vai ficar com um corte limpo e reto. Então ele vai flutuar em cima dessa mousse líquida, não vai ficar perfeito o corte. Então eu vou colocar uma parte da mousse, levar para congelar. Quando pegar uma certa consistência, consistência, a gente volta, coloca o insert de framboesa e finaliza com o restante da mousse de iogurte. Então aqui eu estou utilizando uma forma mais moderna, 3D de silicone, mas pode ser montado em um aro tradicional. Ele é liso, de bolo, tranquilamente. Só colocar um plástico filme no fundo dele, para não vazar a mousse, a gente faz a mesma montagem em um aro tradicional. Então eu vou levar ao freezer, até criar uma consistência, para a gente dar continuidade na montagem da torta. Bom pessoal, agora a gente vai dar continuidade na montagem da nossa entremer. Então a delícia de framboesa. Então aqui eu tenho parte da mousse de iogurte já, uma consistência um pouco mais firme, para não flutuar, como eu expliquei para vocês, o insert, que seria a camada que a gente fez do entremer de framboesa. Então a gente coloca no centro. Aí, como é uma forma mais moderna, e ela tem um acabamento em 3D, a gente coloca essa segunda parte. Poderia só colocar o insert em um aro menor, fazer o insert em um aro maior, a gente faria esse mesmo processo, de maneira tradicional, sem a forma de silicone. Então agora eu vou finalizar com a mesma mousse de iogurte, para que o insert, o entremer de framboesa, fique bem no centro da torta. No momento que a gente cortar, ter o desenho do contraste de cores e sabores. Agora eu vou levar ao freezer, e deixar ela congelar de 2 a 3 horas, para a finalização do nosso entremer. Bom pessoal, agora a gente vai fazer uma parte da decoração do entremer, delícia de framboesa. Então, essa preparação se chama sponge cake, é um bolinho assado no micro-ondas, onde quando você abre ele, tem bastante alvéolos, bolhas de ar, então a gente vai bater bastante, deixar ele bem fofinho, e depois estar assando isso. Então, para esse preparo, a gente vai bater, na bateria a clara, e as gemas, até que dobre de volume. Bom, depois de batidas as claras e as gemas, e ter dobrado de volume, aqui eu misturei a parte seca, então eu vou acrescentar nessa parte do volume. Com o auxílio de um fuê, a gente vai misturar levemente. E, por último, o óleo de girassol. Então, aqui é uma receita bem versátil, e bem atual, onde você pode estar decorando entremeias, verrines, monoporções, sobremesa empratada. Então, a gente pode estar colorindo isso, de acordo com os componentes do prato, ou de uma cor, para dar destaque em outras cores, fazer uma composição bacana no prato. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer um verde, então eu vou fazer uma mistura. Aqui, no caso, eu estou utilizando o corante hidrossolúvel, a base de água. Então, eu vou utilizar o verde, e o amarelo, para a gente ter um tom diferente, do verde, para não ficar um verde tão chapado, bem intenso, a gente pôr um pouco do amarelo, para dar uma quebrada nisso. Então, agora, como é um bolo diferente, a gente vai estar, ao invés de levar ao forno, a gente vai colocar isso no micro-ondas, então a gente vai assar ele em um copo descartável, aí você vai perguntar, mas vai derreter. Aqui, a gente vai assar esse bolo em 30 segundos, no máximo 45 segundos. Então, a gente vai colocar até a metade do copo, a mistura do bolo, para colocar os 30 segundos, ele vai dobrar o tamanho, e assim que a gente retirar do micro-ondas, a gente vai deixar ele esfriar de cabeça para baixo. Porque se eu deixar ele esfriar, ele normal, ele vai dobrar o volume, como é pouco tempo para assar, ele vai estar úmido ainda no centro, ele vai abaixar, e a gente não vai conseguir o efeito dos alvéolos, que seria o acúmulo de ar dentro do sponge cake. Então, eu vou pegar uma concha, vou colocar a mistura, até a metade, mais ou menos, um pouco menos que isso, e vou levar o micro-ondas, por 30 segundos, dependendo do micro-ondas, pode ser 45 segundos, mas fazer um teste inicial, não colocar toda a receita de uma vez, faz um, coloca o 30 segundos, deixa esfriar de uma outra cabeça, e vê o resultado, para ter a temperatura, e o tempo exato. E aí a gente finaliza, a nossa entremer, com essa decoração do sponge cake. Bom pessoal, agora a gente vai preparar, a receita da glaçagem, que vai ser uma das finalizações, da nossa sobremesa, a monoporção de iogurte com hibisco. Então eu vou preparar uma glaçagem branca, uma base, como se fosse uma base branca, para eu tingir ela, então vocês podem utilizar, essa mesma receita, para colorir de várias cores, usar ela como se fosse uma base mesmo, para tingir, com os corantes da linha Grand Chef, no caso aqui eu vou utilizar, o lançamento que é a cor magenta, então para o preparo dessa glaçagem, eu vou colocar em uma panela, a água, a glucose, e o açúcar refinado. E vou levar ao fogo, até que se transforme em uma calda, e essa calda tem que chegar, em uma temperatura de 103 graus, para a gente dar continuidade, na nossa receita da glaçagem. Bom, a nossa calda chegou, a 103 graus, então seria um ponto de fio, então eu vou adicionar, o leite condensado, vou dissolver isso na calda, e a massa de gelatina, então na receita fala, 100 gramas de massa de gelatina, então aqui eu tenho, 14 gramas de gelatina, e o restante de água, onde eu hidratei essa gelatina, e eu tenho a massa de gelatina, eu vou adicionar isso, a calda, com o próprio calor, dessa calda, ele vai derreter, a gelatina, e vai dissolver, então aqui eu tenho a opção, na receita pede, o dióxido de titânio, que é o corante branco, da linha Grand Chef, eu posso utilizar, para deixar uma base extremamente branca, ou fazer só da cor marfim do chocolate, então no caso, se eu colocasse a cor magenta, sem o dióxido, só na base do chocolate, ficaria uma cor mais vidrada, então seria uma magenta mais vidrada, quando eu banho a torta, vai aparecer o fundo da torta, não é uma coisa errada, mas é um aspecto diferente, também é bonito, também fica extremamente brilhante, mas você tem que tomar cuidado, para não ter nenhuma imperfeição, na torta, ou na monoporção, que você vai banhar, por essa glaçagem ficar vidrada, isso vai aparecer, todo o defeito, então o dióxido de titânio, ele fica, ele veda a cor, fica uma base branca, onde vai ressaltar, a cor que a gente vai acrescentar, na glaçagem, bom, depois de dissolvida a gelatina, a gente vai acrescentar, o chocolate, então aqui eu tenho o chocolate branco derretido, então eu vou adicionar essa mistura, ao chocolate, se você quiser, pode deixar o chocolate, bem picadinho, ou em cálides, e você com o próprio calor, dessa calda, derreter o chocolate, mas pode acontecer, de a calda já estar fria, e não derreter completamente, os grumos do chocolate, então eu gosto de deixar, já o chocolate derretido, então, o que dá, esse brilho espelhado na glaçagem, é que o pessoal até está brincando, que é, é uma cobertura vidrada, é espelhada, seria, respeitar as temperaturas, tanto da calda, do chocolate, e da sua aplicação depois, então, o segredo da glaçagem é esse, respeitar as temperaturas, para você ter um bom resultado, então aqui, se eu quisesse deixar ela, só para, mais vidrada, sem o dióxido de titânio, então aqui, eu acrescentaria, o corante, no caso aqui, o magenta, para ter uma cor mais vidrada, então, como eu quero ter, uma cor mais intensa, eu vou colocar, o dióxido de titânio, que é o corante branco, eu dissolvi ele, um pouco de água, e vou, colocar isso na glaçagem, o dióxido de titânio, às vezes, mesmo você dissolvendo ele, criando um extrato, ou um concentrado, ele fica alguns grumos, algumas bolinhas, então, isso a gente pode, resolver com um mixer, ou depois de finalizar, a glaçagem, depois de colorido, a gente peneirar isso, e tirar qualquer, resíduo, que a gente não queira, que apareça, na sua aplicação, então, agora eu vou adicionar, corante magenta, aqui, eu vou acrescentar, eu vou acrescentar o corante, até chegar na cor, desejada, muitas pessoas perguntam, você tem uma proporção, o fabricante tem uma proporção, isso se fala, de 3 a 5%, sobre o peso do produto, mas geralmente, a gente só pesa, se a gente quiser, toda vez, a mesma tonalidade, um exemplo, de uma produção, que você queira, que tenha um padrão, de cor, então, aqui, a gente vai só acrescentar, a glaçagem, até chegar, na cor desejada, tá? Então, isso vai dissolvendo, a gente vai incorporando, a cor, aqui, um exemplo, eu consigo, um tom pink, se eu quiser, um pouco mais forte, eu vou, acrescentando, mais o corante, tá? Eu vou mexer isso, até ele dissolver, completamente, se necessário, você utiliza um mixer, e, eu vou reservar isso, até, ele atingir, a temperatura, entre 30 e 35 graus, para a sua aplicação. Bom, pessoal, então, agora a gente vai finalizar, a nossa entremer, delícia de framboesa, então, aqui, eu tenho a glaçagem, já na temperatura, de 30, entre 30 e 35 graus, máximo, tá? Então, a gente consegue, essa cor, bacana, magenta, com a, o lançamento, da linha Grand Chef, é o corante, lipossolúvel, na cor magenta, então, aqui, eu tenho, a nossa, entremer, congelada, então, tem a grelha, e embaixo, um bol, para tirar, pegar o excesso, da glaçagem, e passar sobre a torta, e a gente reaproveitar, isso daí, tá? Então, agora, eu vou banhar, a torta, aqui, e, retirar o excesso, tomar cuidado, para não ficar passando a espátula, para não perder, para perder o brilho, e o acabamento, então, o segredo da glaçagem, é isso, não ficar passando a espátula, então, se ficar bolha, alguma coisa, sempre fazer a mais, para que, com excesso, para ela escorrer, pela grelha, e cobrir todas as falhas, da torta, tá? A gente bate, para, retirar, as bolhas de ar, e o excesso, a gente deixa, parar completamente, de escorrer, para, a gente conseguir, colocar, sobre a base, do patissablé, de amêndoas, tá? Então, a gente vai deixar, ela terminar de, escorrer, para, colocar, e dar continuidade, na finalização, da nossa torta. Bom, pessoal, depois de ser, escorrido, todo o excesso, da glaçagem, então, eu coloquei, a torta, em cima, do patissablé, da base crocante, então, aqui, eu tenho, uma decoração, de chocolate, tá? com, manteiga de cacau, colocar isso, na lateral, da torta, então, o bacana, é você, ter o brilho, e ter esse contraste, de cores, tá? aqui, aqui é o nosso sponge cake, então, depois que a gente assou, ele esfriou, né? Ele tem esses alvéolos, então, aqui, lembrando, aquele, da natureza, aquele mofo, aquela casca de árvore, né? Então, como aqui, a gente vai abordar o tema de flores, né? galhos, então, isso é bacana. aqui tem uma decoração, como se fosse, lembrando um topo de um cogumelo, tá? Um disquinho, e aqui a nossa flor, né? com um cortador de pasta americana, uma fina camada de chocolate, aqui tem um, como se fosse um galho, foi feito com um chocolate robô, uma técnica que você processa o chocolate, onde você tem uma massinha, e você modela, da forma que você desejar, então, para dar esse movimento na peça, eu deixei ela, modelei ela, e deixei ela secar em cima de uma calha, e aí, coloquei a flor no topo, e agora a gente vai, colocar isso em cima da torta, e aí, colocar, só um, na frente um, um pedaço do esponja de cake, e, para finalizar, uma plaquinha, como se fosse, um cogumelo. Também pode-se brincar um pouco, na lateral do prato. Então, está finalizado, a nossa entremer, delícia de framboesa, espero que vocês tenham gostado, e até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.